Notícia Cultural Ofrecimento Heron Você é o que você veste Péricles já está com tudo pronto Para mostrar para você o que vai acontecer Movimentar a Terezinha nesse final de semana Bom dia Péricles, tudo bem? Bom dia Nádia, e muita coisa boa viu? Vamos lá E eu começo falando da sextaneja Que acontece hoje lá no Casual Com a super programação aí Com Valdo e Felipe Forró Carcará DJ Vinícius Veras E tudo isso hoje lá no Casual Na sextaneja Amanhã o Casual realiza a primeira Calorada de moda da FAP Com Mary Jane, DJ Sandrade, Doripan E Leos No Água de Chucalho hoje tem Leonardo Lima E Forró Mexido Amanhã na programação do aniversário do Água de Chucalho Tem Lili Araújo e convidados Dentre eles Anderson Rodrigues Amarelo Cajuina e Luciana Nunes E na segunda sem lei do Água Tem aí banda federal e convidados No bar Boemia hoje tem a festa Gente Bonita com a super programação No sábado tem Red Rock Night Lá no bar Boemia E na Vegas hoje tem sexta Black Jack Com DJ Tada Martins de São Paulo Bela Dona, DJ Luciano Carvalho e DJ Flávio Duran Amanhã tem Radiola de Ruá Último romance DJ Flávio Souza Flávio Souza No The Black Bar hoje tem aí Full Reggae No Espaço Cultural Raízes Hoje tem Vale do Até Canela de Peixe e Poesia de Caia A partir das 10 horas da noite E amanhã tem o Quarto Raízes Cover Festival Com o último romance Canela de Peixe e Vitrola Vinil No sábado amanhã então Lá no Bar do Churu Tem as bandas Carpedinho e Don Quixote E hoje, Nádia, a partir das 7 horas Acontece lá no Atlantic City O nono congresso estadual Da renovação carismática católica do Piauí Que traz aí uma super programação Pra Terezinha Vai ser realizado hoje e amanhã E começa hoje às 7 horas Com a Santa Missa No teatro agora A gente vai falar aí da estreia Franklin Pires Que é ator e diretor E estreia isso O mais novo espetáculo Lorde Gaga O monstro da fama Que entra em cartaz Hoje e amanhã A partir das São duas sessões na verdade Às 7 e 8 horas Lá no teatro da Assembleia E falando agora de humor Tem aí o show de humor Meu vizinho é de Lascar Com a Maurício Carr No teatro da UFP Amanhã e depois A partir das 8 horas E de seu Andrade Apresenta o seu forró do caboclo Também amanhã e depois Lá no teatro João Paulo Segundo às 8 horas E eles estarão segunda-feira conosco Lá na caravana de Piripiri Cinemas Temos duas grandes estreias Nádia Para quem é fã Do Piratas do Caribe Chega estreia hoje No Cine Teresina 2 Portanto tecnologia 3D Os Piratas do Caribe 4 Que entre outros Traz aí no elenco Johnny Depp Penelope Cruz E no Cine Teresina 5 Tem a estreia do filme Água para Elefantes Que também traz aí O vampirinho Robert Pattinson No elenco É um filme bem singelo É um filme que não fez Muito sucesso na crítica Mas dizem que é um filme Muito bacana Isso é um drama Ele estreando aí Saindo um pouco do O que é isso? Deixa eu mostrar o que é isso Ah eu também fiquei encantado Lindo Parabéns O álbum de fotografias aqui Que eu vou passar as suas mãos Que a Carol trouxe para mim Da sua festa de aniversário Lindo o álbum Tem aqui uma foto aqui no final Que eu achei fantástico Olha ela tem assim uma Bacana né? Isso Muito bom Tem muitas fotos São várias fotos Da sua festa de aniversário Eu queria agradecer inclusive Ao fotógrafo Tibério Hélio Pelo presente Muito obrigado Tibério Você sabe que você mora aqui No meu coração E pode contar comigo Super presente Você merece Obrigada Péricles Até a próxima sexta Tá bom? Até A gente se encontra A gente dá